Preparando o estúdio, apresentando um novo cenário para a videoaula, resultado da quarentena, Continua o sonzinho, Música E aí Obrigado aí a galera que tá junto Tá chegando Somando Hoje É um dia muito especial Eu considero A primeira aula Da segunda temporada Juntando aí todo o aprendizado Das anteriores Posso dizer que demorou 35 anos E alguns dias Pra chegar nesse momento tão agradável E poder juntar Vários conhecimentos Várias Experiências Várias vivências Não teria como Começar essa videoaula Começar esse Esse encontro Sem poder Falar da nossa raiz De onde que vem o grafite Então quem puder Se aproxima Vê bem de pertinho Esse é o livro clássico É como se fizesse A nossa Árvore Geneológica Nós somos De uma certa forma A maioria dos grafiteiros Tiveram aí A oportunidade De passar Por esses momentos Os trens De Nova York Eu já tive a oportunidade De pintar junto Com vários Que estão aqui E que Fico muito feliz E aí eu vou dar Uma passada rapidinha Né É sempre importante Respeitar a sua raiz A história Essa é uma das Dos clássicos Da cultura do grafite O livro da Martha Cooper Henry Chalfan Enfim Para começar Esse encontro De hoje Também não teria como Não falar Do Sprake and Art O Subway Foi um livro Nos anos 80 Que foi revolucionário No mundo inteiro E o Sprake and Art Saiu em 87 Também do Henry Chalfan E do James Pragoff É muito Clássico Muito importante Para a história Até para entender De onde vem O grafite É claro Que a arte Ela vem da necessidade Do ser humano Sim Gente fina Enfim Tem muita gente bacana Aqui É muito importante Conseguir Ter acesso A esse material Histórico Quando quiser saber De onde vem O grafite A necessidade De pintar Tem também Os homens Das cavernas No Egito Enfim O grafite Vem Dessa geração De pintura De arte Contestação Vou deixar o som Bem baixinho Mas curtindo Taíde Bom demais Aí a gente volta Bom demais Volta no tempo Satisfação Taíde Satisfação Humberto Show Feliz em fazer parte Dessa história Vamos lá Hoje vai ser Um processo Diferente A gente vai passar Eu gostaria De apresentar Um pouco Da minha ideia Sobre esse programa E deixar ele Num formato Orgânico Mas Bem organizadinho Na programação Que seja Um underground Que a gente Possa viajar Um pouco Bom O cenário É um beco Obviamente Com Seu Ainda está limpinho Mas ele já vem Começando a ficar Um pouco mais Poluído Digamos assim E aí Vai entrando Vai chegando A interação Da arte urbana Do rolê Ou seja Vão aparecer Tags Vão aparecer Troll ups Vão aparecer Pichos Vão aparecer Cartazes As paredes Serão queimadas Repintadas E a vida Vai Tocando Esse espaço Que eu quero Que ele Eu espero Que ele aconteça De uma forma Bem orgânica E vocês vão Poder acompanhar Bom A minha ideia Sobre Esse processo Que a gente Inicia Ou reinicia Ou melhor Reorganiza A partir desse Momento É passar um pouco De diversas coisas Como por exemplo Técnicas Estilos Anatomia Luz e sombra Cenário Perspectiva Movimento Essa é a Essa é a minha Ideia Pra gente poder Ter um bom Desenvolvimento Nas primeiras Eu chamei de Grafite aula Na minha página No Youtube Binho 3M Ali você Consegue pegar As primeiras Aulas Que são realmente Um início Tanto pra quem Está começando Como pra mim No sentido De organizar Pra chegar nesse ponto Que a gente está agora Podendo aí Fazer algo Um pouco diferente Então Nesse processo Eu tentei mostrar Como as pessoas Podem começar E a partir de agora Eu acho que é uma parte Pra quem já está Treinado Já está curtindo Já está Afim de Estudar junto Né Eu só estou aqui Compartilhando Conhecimento Então Vamos começar Da seguinte forma Bom As luzes aqui do Do Mega Estúdio Terceiro Mundo Vamos que vamos Muita paz Tranquilidade A gente tem uma porção De desafio aí Pela frente Quem quiser estudar Vem comigo Eu acho bacana Esse processo Você ter Uma caneta Por exemplo Essa de ponta Quadrada E ter sempre Um aquecimento Fazer uns tags Uns exercícios Brincar um pouco Com a tinta Pra você soltar A mão Então Às vezes Brincar com Com a caneta É um ponto legal Né De você Antes de começar A desenhar Fazer uma parte De exercícios Brincar um pouco Porque esse flow Quando a gente faz As As assinaturas Você só pega ele Fazendo realmente Bastante A única forma De você pegar bem É se divertindo Com a caneta Isso ajuda Bastante Bom Hoje Eu vou tentar Montar Uma Certa Programação Diferente De De outros Dias E Aprender mais Como Como isso pode Melhorar Como que Pode ficar Mais divertido Então Acho que Hoje É um Início Muito bacana Aonde eu gostaria Também De Prever Que nesse espaço Nesse beco Várias interações Vão acontecer Várias brincadeiras Aí vão rolar Essas paredes Serão realmente Pintadas E repintadas E muita interação Vai rolar É Hoje é um dia Que eu tenho Um enorme prazer De estar montando Isso Apresentando Esse cenário Que Acho que Ficou super divertido E ele Vai ficar Ainda mais bacana Conforme ele Vai ganhando Vida Vai ganhando Grafite Vai ganhando Arte Vai Se modificando Eu acho que A gente vai ter Uma experiência Muito legal Com essa brincadeira Então Quem estiver Disposto Estiver a fim De desenhar Vamos desenhar Aí Eu vou usar Uma forma De desenhar Bem rabiscada Eu estou já Imaginando Que cada um Tem seu jeito De desenhar De pintar Às vezes Eu gosto De desenhar Direto Mas nesse caso Vai ser divertido Desse jeito Estou usando Uma caneta Que É bom Para Marcar Isso daqui Que eu estou fazendo Com ela Eu poderia fazer Com lápis Seria Provavelmente O ideal Mas se eu fizer Com lápis Vai ficar Muito clarinho Acho que Vocês não vão Conseguir acompanhar Visualmente Então aqui Eu estou brincando Fazendo o meu Personagem clássico O Jorge Como que eu vou Meio que dando Um tratinho Assim Dando uma Deixando ele Mais Quando você Rabisca Bastante Você também Dá mais opções Para Para você Decidir A sua arte Final Quando você Desenha direto Aí É como eu falei Já vai direto Às vezes Funciona Às vezes Não Então aqui Eu vou tentar Passar mais Esse processo Realmente Como que eu Vou ocupando Com esse meu Personagem Rolando um somzinho Pesado Vou até dar um grau Para vocês Acompanharem Galera Eu não consigo Responder Nesse momento Interagir mais Porque Eu fico Abaixo Do telefone Então Eu não consigo Acompanhar E responder Mas Quem Tiver afim Manda as perguntas Em inbox E na medida do possível Eu vou respondendo Da forma Que realmente For bacana Grauzinho Um rápido sorriso Me vem no rosto Junto de mim mesmo De dar gosto Fui resolver um E arrumei outro problema Pior duas horas a pé Que sendo o lado bom É que vai dar Para refletir um pouco Ralei atrás de um trampo Esses dias Feito louco Fui até em lugar Que não era necessário Fui humilhado Pelo empresário E do bolso Gastei Meu último troco Para ouvir ele gritar Até ficar roubo Sem qualificação Não tem produtividade Primeiro grau É diploma de imbecilidade Segundo grau Perdeu a validade Tem que ter faculdade Esses caras falando Quase me arrasa Mas do jeito que dá Dog, né É hora de valorizar Os grandes Atual, né É bem controlado Já pensou Eu saí de lá O gemado Mato minha mãe De desgosto Não quero ver Minha velha Tomando soro No posto É uma cita Que a gente passa E que nunca imagina Só sei que Necessidade não é sina Vou falar igual ao Zé Emprego eu escolho Chegando em casa Vou botar os pés de morro Mas que nada Amanhã Tudo vai se resolver De novo o choro A vida do bebê E de novo a deprê Bate a ficha Cai Quando o pai se vai Como eu vou deixar você Ser você É Às vezes a gente Presta atenção no som E aí dá até uma Uma pirada no Na cabeça, né Muito bom O nada melhor Que fazer um personagem Bem na base Old school Esse aqui é o Jorge Tartaruga Cada um dos personagens Acho que Refletem um pouco de mim Um pouco da minha personalidade Acho que em muitos momentos Eu me pareço bastante Com esse personagem Ou ele se parece comigo Não sei Vou colocar aqui um Que é vizinho O cangu O pessoal Às vezes não entende O lance Nesse caso Os cangu Eram Quem usava Era o pessoal Que tinha muita grana Jogava Golfe Então os rappers Começaram a usar As marcas Dos milionários Diamantes E aí começou E aí começou o lance Da ostentação Porém Naquela época Era uma ostentação De protesto Porque eram Porque eram as marcas Que a galera Da quebrada Assim não tinha muito acesso Então eles usavam Pra realmente mostrar Que também podia Enfim E aí a cangu Que hoje é bastante clássico Você vê bastante A galera usar E essa é a Essa é a base De onde ela vem Deixar o dedinho De baixo Pra baixo Galera Fico muito contente De estar aprendendo Com vocês Em especial Está ficando legal Se tem algo Que pode melhorar E eu estou aí Escutando Acho que está bem Né Eu poderia ter feito Já alguns traços Maiores Até de projeção Né Acho que isso aqui É o maior símbolo Que a gente tem Dessa cultura Que Que apaixonou Tanta gente Né No mundo inteiro O personagemzinho Com o boombox Clássico Acho difícil Não A gente não ter Uma Uma lembrança De algum momento É claro que A galera mais nova Não viveu isso Né Mas também Mas também não impede Que perceba A importância Que teve A importância Que tem Aliás A molecada Está arrebentando Vários grupos Que Está louco Curtindo muito Gosto muito De rap nacional Gosto muito Da cena De De hip hop Que a gente Produz no Brasil Autêntica Resistente Forte E olha isso Bom né Ele é suave Mas é frio Implacável Toma aí Borrou a letra triste Do poeta Correu do rosto Pardo do profeta Verme sai da reta A lágrima de um homem Vai cair Essa sorbeia Pra eternidade Diz com mim Não chora Tá bom Tempo de somar De juntar Com a galera Ver como é que pode ajudar Lembrando que a live Eu estou gravando ela também E depois eu disponibilizo ela Na minha página no Youtube Binho Terceiro mundo Ou melhor Binho 3M Que é de terceiro mundo Todo mundo convidado aí Quem puder se inscreve lá Aí consegue receber Quando tiver vídeo novo Estou abastecendo com bastante coisa Do final do ano De alguns anos atrás Muita coisa da história Quem tiver disposto Mais do que bem vindo Aí essas estrelinhas Eu já estou fazendo Estilo Daniel Azulay Direto Grande artista Muita gente se influenciou Por ele Eu inclusive Certamente Acho que Era muito louco Acordar cedinho E desenhar Junto com o cara Isso lá Lá nos anos 80 Aí Obrigado aí Mó galera Participando Esse aqui é o Desenho Desenho de hoje Aí Esse daqui está todo bem rabiscado Para mostrar aí o processo Eu vou agora fazer uma Vamos dizer que uma arte final nele Aí você pode escolher por onde que você toca ela Nesse caso Eu vou Como eu estou usando uma canetinha Que ela tem uma cobertura muito boa Mas ao mesmo tempo Ela é uma canetinha de tinta Então ela Se eu Não fizer um Planejamento Para essa arte final Eu vou riscar com Um lado E vou acabar borrando Né Porque ela não vai estar seca Bom Dando um toque Hoje começa então As videoaulas Nesse novo cenário É um grupo de estudo Quem está acompanhando Quem está curtindo Dá um salve Se tiver Alguma dúvida específica Escreve lá No inbox Ou nas perguntas E aí assim que der Eu já consigo responder Às vezes é um pouquinho difícil Cuidar do som Desenhar Trocar ideia Pensando Para também não falar besteira Desculpa aí Se em algum momento Também eu vacilar Mas eu continuo tentando Fazer o melhor Esse material também está sendo gravado E estará disponível Na página no Youtube Vinho 3M Essa canetinha é bacana Para esse tipo de cobertura Né Ela acaba funcionando Que nem tinta mesmo Eu estou fazendo Um contorno bem grosso Esse é um tipo De arte final Né É muito legal Você ter esse domínio Para poder facilitar Na montagem De um layout Enfim Para você também ter Um trabalho aí Bem limpinho De traço Né Acabamento Aí como eu comentei Eu tenho que tomar cuidado Para eu não Com essa mão aqui Não borrar Então eu posso usar O dedinho Para dar um apoio Aqui E ter um controle Então uma das ideias Dessa Dessa vivência Sobre arte urbana Em especial Esse processo de desenho É passar um pouco Dessa minha experiência E aí vai ter gente Que tem outras técnicas Mais interessantes Mais legais Mas essa é a minha Quem quiser saber Como eu faço Algumas coisas Eu vou passar O meu jeito Né Mas existem Infinitas formas De Ter o mesmo resultado Olha esse som aí Do garoto Hoje Demais Vou dar um grauzinho Aqui ó Na moralzinha Merece Eu vejo uma ambulância Com sinal de emergência Pede passagem A distância Pede com muita urgência Intolerância E demência E o ar É só policina E a violência Domina a rotina Passei por uma carreta Segui a pista direta Madame Também que não deu certa Quase parei na sarjeta Logo um beijo Chevette Indo na minha bota Nunca dei de copo e dente Prendendo a calota Eu tive que dar a funga Pra não arrumar uma briga Com motorista Tatarunga Evito a fatiga Na 23 de maio Trânsito Não é fácil viver em São Paulo não Aqui é tipo Nova York Nos anos 80 Cada quebrada Outra realidade Outra história Outro rolê Salve quebrada Resistência Deixa eu dar um bisu aqui Como é que a gente tá aí E aí geral Obrigado aí Quem tá acompanhando Tô chegando ao final Desse rolê de hoje Quase quase Aí a base É pegar esses brinquedinhos aqui Né Aqui eu tô com uma partezinha pretinha Só pra fazer os Deixar a canetinha preparada Deixar a tinta descer Que delícia Sempre Essa é a paixão É legal saber escolher a canetinha certa Pra fazer o efeito que você quer É isso aí Tá aí Jorge The Turtle E aí Tá aí Porque Obrigado.